Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre DateTime e Timespan. Essas duas classes aqui, elas vão tratar, vão ajudar a gente a manipular data e hora. Essa aqui deve ser talvez uma das maiores dificuldades de qualquer linguagem, que é trabalhar com representações de data e hora. A gente vai ver como que isso funciona no C Sharp. Só lembrando, todo o código dessa aula vai estar na branch aula.019. Bem, a definição clássica de DateTime é que é uma classe do .NET com recursos para representar e manipular datas e horas. E nada melhor do que a gente ir para o nosso código para fazer um teste de como que funciona o DateTime. Então, eu vou fazer os testes dessa aula aqui no Hello World Test, já que vão ser testes bem de questões mais... para explicar, para detalhar o que são os elementos Data, DateTime e Timespan. Depois eu vou deixar como atividade alguns exercícios para vocês realizarem aqui na classe Cachorro e na classe Cachorro Test. Então, vamos começar criando um método para testar como funciona um DateTime. Eu vou criar um método aqui de teste, ele vai se chamar DateTimeTest. Muito bem. Para esse exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada hoje, que eu quero pedir para o .NET, pedir para o compilador que me retorne a data de hoje. E para isso a gente usa o DateTime, a classe DateTime. E essa classe a gente pode... Ela tem alguns métodos estáticos que a gente chama, ou seja, métodos que eu posso invocar sem precisar instanciar um objeto dessa classe. E a gente tem um aqui que é o Today. Na verdade, não é um método, é uma propriedade, e essa propriedade é uma propriedade readOnly, ela só tem um get, e com isso ela vai retornar para a gente a data e hora do sistema. Desculpa, só a data do dia de hoje do sistema, sem a hora. Então, a gente vai receber o dia de hoje sem a hora. Só para a gente ver como que isso funciona, eu vou jogar isso aqui no console, e a gente já pode executar para ver o que acontece. Eu vou abrir aqui o Output, e aqui a gente pode ver. Então, eu estou gravando essa aula aqui no dia 17 de outubro de 2020, e essa é a data de hoje aqui que ele retorna para a gente. Observa que ele não vem a hora, porque eu pedi só o Today, só o dia de hoje, e que ele coloca isso num padrão americano, tá? Porque esse é o padrão de data no C Sharp, no .NET, e aí a gente não especificou em que formato a gente quer o resultado, e a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa aula. Mas, basicamente, a gente tem que entender que aqui a gente tem mês, dia e ano, tá? Bem, isso resolve, isso retorna para a gente o dia de hoje, mas e se eu quiser o dia de hoje com a hora atual, né? Para isso a gente usa uma outra propriedade do DateTime, chamada Now, Now de agora, ou seja, e retorna o exato data e hora de agora. Vamos ver o resultado disso. Eu estou gravando isso mais ou menos aqui às 10h38, e aí eu tenho aqui a data, dia, mês e ano, hora, minuto e segundo que eu pedi para o sistema e ele me retornou àquele exato momento em que hora que estava, tá? Então, esses são dois métodos, duas propriedades do DateTime que você vai usar bastante, o Today e o Now. Agora, vamos entender um pouco o que consiste um objeto do tipo DateTime, da classe DateTime. Se você observar, no momento que eu falei para ele me retorne a propriedade Today do DateTime, esse objeto, essa variável aqui hoje e agora, se você observar, ela é do tipo DateTime, tá? Vamos explorar um pouco esse objeto que a gente acabou de instanciar. Para isso, eu vou criar um outro método de teste. E eu vou chamar esse método DateTime, desmembrando, vamos desmembrar um pouco o que é que nós temos nesse objeto. Para isso, eu vou pegar exatamente o que a gente fez aqui no Agora. E aí, a gente tem alguns métodos, algumas propriedades, né? Que a gente pode explorar de dentro desse objeto agora. E a gente acessa ele, assim, através, invocando aqui, através do ponto, todos os elementos que a gente tem dentro do objeto. Então, eu posso aqui, dentro do Agora, eu tenho um monte de métodos e propriedades. E a gente tem alguns métodos para representar, para pegar, desmembrar, basicamente, a data. Então, eu posso pegar só o ano. Se eu quiser, eu posso pegar só o mês. Eu posso recuperar só o dia. A hora. Minuto. Segundo. Se eu quiser um milissegundo, eu vou pegar. Eu também vou ter, por exemplo, algumas coisas interessantes, como o dia da semana. E aí, ele vai retornar para a gente. A gente vai ver que vai vir um texto em inglês que representa o dia da semana. Ou, por exemplo, alguma coisa mais específica, como o dia do ano, que representa aquela data. Isso são alguns exemplos. Você vai encontrar diversas outras propriedades e informações que você pode desmembrar de um date time. Vamos executar para ver o resultado disso. E aqui no Output, a gente vai ter a data original, o agora, o ano, o mês, o dia. Acho que eu repeti alguma coisa aqui. Vamos confirmar. Ah, não. O minuto, a hora. A hora bateu com o dia aqui. O mês, desculpa. Então, é mês, dia, hora, minuto, segundo, milésimo, dia da semana, Saturday, então é um sábado, e o dia do ano. Hoje é o dia 291 do ano. Então, você vê que um objeto date time é muito rico de informação e de opções para a gente trabalhar com datas e horas, como a gente pode ver aqui. Outros recursos que você vai encontrar e que são bastante interessantes aqui para o date time é a possibilidade de a gente adicionar e fazer cálculos com data, principalmente adicionando elementos, adicionando quantidades de tempo dentro de um date time. Para isso, eu vou fazer um novo teste aqui de método. Test method. E aí, eu vou criar aqui um método que vai se chamar date time. Add test. Então, a gente chama, a gente tem uma série de métodos que começam com add dentro do date time que permite com que a gente adicione quantidades de tempo a uma determinada hora, um determinado date time. Então, eu vou começar aqui com o agora, igual a gente fez antes. e aí, vamos pegar aqui, por exemplo, eu quero agora mais 5 horas. Então, eu vou pegar aqui o próprio agora e vou adicionar horas dele. Então, eu tenho aqui um add hours, está vendo? Esse add hours, ele aceita um tipo double, eu posso adicionar horas em decimal se eu quiser, mas no caso aqui eu quero 5. E observe o seguinte, quando eu invoco o método add hours do date time, do objeto agora, o que ele faz? ele vai retornar o valor do agora mais 5 horas. Ele não altera o valor do agora. Esse agora aqui, ele é praticamente imutável. A gente não altera o seu valor. O que a gente faz é, quando a gente adiciona ou usa algum método que faz algum cálculo que em tese modificaria esse agora, é que ele vai retornar um outro objeto com o resultado dessa conta. Então, aqui o mais 5 horas é o que vai receber esse retorno, esse cálculo de agora mais 5 horas. Então, vamos ver o resultado. Opa, mais 5 horas, senão vai dar o mesmo resultado. E aí a gente pode fazer um teste aqui. Então, o agora é 17 do 10, às 10h44 e daqui 5 horas é às 15h44. Existem não só, não posso só adicionar horas, eu posso adicionar, por exemplo, dias. Então, eu quero me dar exatamente o agora de amanhã. Então, eu vou pegar o agora e adicionar dias. e se eu quiser, por exemplo, pegar ontem, basicamente o que eu tenho que fazer é usar o add days, mas passar um valor negativo aqui para a quantidade de dias. Então, isso vai fazer com que eu pegue o dia de ontem. E, só para a gente fechar o exemplo, eu posso pegar, por exemplo, eu posso adicionar meses. Então, vou pegar aqui mês que vem, vou adicionar um mês. Então, vou pegar o exato dia de um mês a partir de agora. Então, vamos executar aqui de novo. E aí, eu vou ter aqui o resultado. Agora, daqui 5 horas, amanhã, dia 18 do 10, ontem, dia 16 do 10, e daqui um mês exato, que vai ser dia 17 de novembro, 17 do 11. Muito bem. Uma outra coisa muito comum que a gente pode fazer com o date time é inicializar um date time com um valor específico, com uma data específica. E aí, a gente tem várias formas de inicialização. Eu vou criar um novo método aqui. Esse método vai se chamar date time inicialização. E a forma como a gente pode inicializar uma data e hora é usando, criando uma instância da classe date time. Então, assim como a gente viu como criar instância lá com o cachorro, eu posso fazer a mesma coisa com um date time. Então, eu posso dar um new date time. E aí, o date time, na hora que eu crio uma instância, a gente vai ver isso mais adiante, a questão dos construtores. O que são os construtores? O construtor de uma classe, ela vai retornar um objeto já preenchendo algumas informações. E aí, no date time, eu tenho 12 possíveis construtores. Vou falar aqui dos mais interessantes, dos que a gente mais vai usar. O primeiro construtor que a gente vai usar, ele tem três parâmetros. Então, eu posso passar para ele, por exemplo, o ano, o mês, então, o mês 10, e o dia. Aqui ele já identificou, é o construtor de número 4. Então, ele recebe o ano, o mês e o dia. Com isso, ele vai criar o objeto data já com esse valor. Então, eu vou ter o objeto data como se eu estivesse pegando o today. Mas aqui é uma forma de eu inicializar uma data passando para ela o ano, o mês e o dia que eu quero. Eu também poderia fazer isso usando, passando mais informações para o meu construtor, como a hora, o minuto e o segundo. Basta eu usar o outro construtor que a gente vai ter acesso aqui. Então, a hora agora é 10 horas e 48 minutos. E eu tenho que passar os segundos também. Vou deixar zero aqui nos segundos. Então, eu posso inicializar um date time passando ano, mês e dia ou ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Vamos ver o resultado. E aqui está. Então, dia de hoje. Dia de hoje com a hora, minuto e segundo que foi passado para o construtor como parâmetro. Então, essa é uma forma interessante e simples de a gente inicializar date times com valores específicos. Uma outra opção que a gente tem e uma operação muito utilizada no dia a dia com data e hora é converter de uma string, transformar uma string que representa uma data e hora em um date time. Então, vamos copiar esse método aqui para ganhar tempo. Vou pegar aqui o seu conteúdo. e esse método de teste vai se chamar convertendo de string. Então, como que eu converto strings em date times? Eu vou criar aqui uma data e aí eu vou usar um outro método que eu tenho estático do date time chamado parse. Parse é basicamente converter, né? Converta para mim. E ele recebe vários parâmetros, ele tem várias formas de você usar ele, mas a forma principal é eu passando para ele uma string que vai representar uma determinada data. Então, vou pôr aqui a data de hoje, 17 de 10 de 2020. E vamos ver qual é o resultado que ele vai colocar no output para a gente dessa conversão. Basicamente, ele vai pegar essa string e converter ela em uma data. E aqui está. Então, ele pegou e criou a data exata do dia 17 de 10. Uma curiosidade, você deve ter observado, eu passei para ele uma string com a data no formato Brasil, no formato brasileiro. Ou seja, dia, mês e ano. E mesmo assim, ele entendeu essa data e na hora de... conseguiu converter ela em uma data correta e aqui ele trouxe para a gente no formato americano. Ele faz isso por quê? O meu computador, ele está no idioma português Brasil. E com isso, ele identificou que a minha string, né? Está nesse formato e portanto eu vou... Ele usou esse formato para fazer a conversão. A gente vai ver mais adiante como trabalhar mais com os formatos e entender como que isso acontece quando a gente tem diferentes culturas trabalhando com o formato de data com dia, mês e ano ou mês, dia e ano. Uma curiosidade é o que acontece se eu, ao pedir para fazer isso, eu passar uma data aqui que não existe. Por exemplo, 17 do mês 13. 17 do 13 de 2020. Uma data que não existe, né? Não é possível a gente não ter um mês 13. Então, se eu executar, o que ele vai fazer? Ele vai falhar o nosso teste e ele vai dar a seguinte mensagem. Test method exercícios.test.helloworldtest.dateTime convertendo de string test lançou uma exceção. A exceção que ele lançou é o format exception. Então, ele diz que a string 17 barra 13 barra 2020 não é reconhecida como um date time válido, tá? Toda vez que você tentar fazer uma conversão de uma string para um date time e usar um valor nessa string que não representa uma data válida é essa mensagem que você vai receber essa exceção que vai ser lançada para te alertar que o que você está fazendo aqui não pode ser feito, tá? para o nosso teste voltar a funcionar legal vamos deixar aqui mês 10. Uma outra coisa que a gente pode fazer é converter com a hora também. então a gente pode passar aqui a data e hora eu vou passar aqui agora 10.53 vamos executar de novo agora passou ou seja as duas strings são data horas válidas a primeira sem a hora e a segunda aqui com a hora vamos seguir aqui copiar novamente aqui fazer uma cópia do meu teste vou remover aqui o seu conteúdo e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou criar um teste agora para a gente ver como que a gente pode pegar a quantidade de dias que tem um determinado mês quantidade dias como todo mundo sabe cada mês pode ter uma variação aí de 28, 29, 30 ou 31 dias então para isso a gente tem alguns recursos para devolver qual que é a quantidade exata de dias que um mês tem de um determinado ano para que isso é útil? é útil para a gente fazer cálculos e descobrir por exemplo qual que é o último dia de um determinado mês principalmente para fazer usar datas como critérios de filtro para fazer pesquisas muitas vezes isso é necessário mas vamos lá então eu vou pegar aqui dia mês e eu vou usar o date time e eu vou usar o método que tem aqui days in month dias no mês e ele aceita dois parâmetros ele recebe dois parâmetros o ano por que o ano é importante? porque tem anos que fevereiro tem 29 dias ao invés de 28 então para ele saber exatamente quantos dias tem ele precisa olhar para o ano para saber se aquele ano é um ano bissexto ou não e vamos colocar aqui dias mês eu coloquei o nome o nome errado aqui em cima vamos ver aqui como que ele retorna isso para a gente então mês de outubro tem 31 dias independente do ano a gente sabe que o mês de outubro sempre tem 31 dias e uma coisa que a gente pode fazer com isso é justamente calcular qual que é o último dia do mês então último dia mês e aí eu posso usar o inicializador do date time o construtor principal dele aqui que vai passar o ano o mês e o dia e no lugar do dia eu passo o dias mês então isso vai dar para a gente uma data que representa o último dia do mês de outubro de 2020 isso é uma operação que eu tenho certeza que você vai usar vai precisar trabalhar com isso no seu dia a dia com data e hora então aqui ele trouxe lá 31 de 10 de 2020 muito bem para a gente fechar o assunto date time eu acho interessante a gente falar agora um pouco de formatação do resultado de uma data e hora então vamos trabalhar um pouco com formatações aqui vamos criar aqui o agora e se eu faço isso aqui toda vez que eu mando um objeto qualquer aqui para o console o write line se você observar aqui o que ele recebe como parâmetro ele recebe um object ou seja ele aceita qualquer coisa qualquer coisa que eu enviar aqui no write line ele aceita porque o tipo do parâmetro é object e o que ele faz é automaticamente chamar um método toString então isso aqui é exatamente igual a isso aqui o próprio console write line força a chamada desse método toString do object que é passado por parâmetro e é aquela string que é impressa no console como a gente já viu diversas vezes anteriormente acontece que um date time o método toString dele que é o que transformar aquela data e hora numa string ela aceita um parâmetro onde eu posso dizer qual o formato que eu quero que ele apresente então eu posso por exemplo passar para ele aqui o que a gente é alguns tipos de formatos e o interessante aqui é que deixa eu tentar mostrar melhor aqui o intelligence aqui eu tenho o intelligence do quando eu abro o parênteses aqui ele mostra o intelligence do método e mostra aqui os possíveis parâmetros que eu posso usar no método eu vou dar um ask para ele não me mostrar mais nada e eu vou colocar um chaves duplas aqui para que o parâmetro de formato que o toString recebe é uma string também e essa string representa um determinado formato de data e hora e aqui o intelligence do Visual Studio vai mostrar todos os possíveis formatos e conjuntos de formatos que eu posso usar eu vou mostrar aqui talvez os mais utilizados então por exemplo se eu pegar aqui eu tenho o d minúsculo que é o primeiro então ele vai transformar a nossa string o nosso date time numa string usando um padrão de um formato de dia, mês e ano em português BR com como que a gente pode dizer com sem a hora de uma forma bem simplificada por isso que ele chama short date então eu vou por aqui d só para a gente entender o que está acontecendo vamos executar tem um erro aqui faltou um parênteses aqui para fechar o meu método right line como eu tenho dois métodos eu tenho o right line e na sequência eu tenho o toString preciso fechar o toString e depois fechar o right line vamos executar de novo e aqui a gente vê então quando eu dou o toString sem passar nenhum parâmetro ele vai pegar o formato original de um date time em inglês a partir do momento que eu passo uma formatação ele vai observar qual que é a cultura onde está sendo executado esse código e nesse caso é português Brasil e portanto ele usa o formato dia, mês e ano como eu pedi usei o formato d que é o short date então ele não ele omite aqui da string resultante a parte da hora o que mais que a gente tem de formatos aqui vamos explorar um pouquinho mais então a gente tem aqui o G então o G o que ele é ele é exatamente como o que a gente viu quando a gente não passa o toString porém ele vai usar o formato dia, mês e ano da cultura atual a gente vê aqui a diferença então veja ele põe dia, mês e ano e aí coloca a hora completa vamos para mais alguns aqui tem um muito interessante que é o F minúsculo que é o full short date time esse cara aqui vai montar uma data por extenso vamos dizer assim ele coloca lá o dia da semana vírgula o dia de qual mês que é do ano e depois a hora e o minuto na frente então é como se fosse a minha data e hora por extenso pode ser bastante útil e aí como eu estou aqui rodando na cultura PTBR ele já traduz para a gente em português bem essas são algumas das formatações vamos dizer assim pré-definidas que a gente tem o que a gente pode fazer é fazer a nossa formatação ou seja estipular exatamente como eu quero que apareça o dia, o mês e o ano para isso eu uso as seguintes letras para a formatação o D minúsculo quando eu repito ele duas vezes ele entende que é o dia do mês aí eu posso usar uma barra por exemplo para separar o dia do mês e aí para eu representar o mês eu posso usar o M maiúsculo então duas vezes o M maiúsculo ele vai mostrar exatamente o número que representa o mês e o ano eu posso usar o Y minúsculo quatro vezes eu pego o ano completo aqui com quatro dígitos então aí eu consigo com isso montar criar uma formatação bem específica de como que eu quero o resultado da minha data e hora eu vejo aqui o resultado é exatamente o mesmo que a gente viu aqui na primeira formatação quando a gente usou o D minúsculo só porém aqui a gente definiu exatamente o que a gente queria em cada parte do nosso da nossa date time então a gente definiu bem explicitamente toda a string que a gente queria e isso permite com que a gente faça algumas variações por exemplo posso colocar hora e aí o hora é legal se você usar o H maiúsculo ele vai pegar a hora num relógio de 24 horas ou seja uma da tarde vai ser 13 duas da tarde vai ser 14 por aí vai agora se eu usar o H minúsculo aí ele vai considerar um relógio de 12 horas ou seja uma da tarde vai ser 01 duas da tarde 02 então existe essa diferenciação e essa formatação é bem interessante eu uso dois pontos aqui para separar a hora de minuto e o minuto é representado pelo M dois M minúsculos o que mais que eu posso fazer eu posso por exemplo eu quero apresentar só o mês e o ano aí eu posso usar o M três vezes o M maiúsculo ele vai trazer uma versão abreviada do mês então veja aqui ele vai mostrar junho ou se eu quiser a versão completa do mês eu uso quatro vezes a letra M aí eu vou ter aqui junho vou usar as quatro e aí eu quero usar só os dois dígitos do ano os dois últimos dígitos do ano o que mais que a gente pode fazer só para ficar o exemplo igual eu vou colocar aqui com dois M bem você vai observar que tem diversas formas de formatação e eu acho que vale a pena explorar essas possibilidades de formatação que a gente tem aqui para ver o que você pode fazer e conforme você vai precisando de alguma coisa mais específica com certeza você vai encontrar algumas saídas aqui executar uma última vez e lá está então a gente tem aqui outubro barra 20 ou 10 barra 20 eu deixei dois né se eu quiser aqui vamos por três e aqui quatro vai ficar diferente vamos executar de novo aí sim então eu tenho outubro barra 20 ou out barra 2020 então são algumas interessantes variações de formatação que a gente tem e pode fazer com o date time e agora que a gente já entende e conhece o que é um date time vamos falar um pouco sobre o que é o time span time span é uma outra classe do .NET que nesse caso vai representar uma determinada quantidade de tempo isso vai ficar muito mais claro na prática então vamos voltar aqui no nosso código eu vou copiar aqui vou criar um outro teste esse teste eu vou começar ali vazio e ele vai se chamar time span teste eu vou criar aqui uma variável para exemplificar isso chamada hoje e vou pegar o date time today para pegar o dia de hoje em seguida eu vou calcular aqui amanhã ou seja eu vou pedir para ele pegar o hoje adicionar um dia para me dar o dia de amanhã então eu tenho dois date times aqui eu tenho um date time que representa hoje e um date time que representa amanhã e aí eu quero fazer uma conta qual que é a diferença entre hoje e amanhã ou melhor entre amanhã e hoje para isso eu vou criar uma outra variável ela vai se chamar dif de diferença e aí eu vou pegar o amanhã e falar para ele subtraia para mim o date time hoje quando eu faço isso o resultado dessa conta não é um outro date time ele é um cara chamado time span por quê? porque esse time essa conta vai dar como resultado uma quantidade de tempo certo? que no caso é um dia e essa quantidade de tempo vai estar representada nesse objeto da classe time span basicamente é isso que é o time span quando a gente faz cálculos entre dois date times e esse cálculo vai resultar numa quantidade específica de tempo e essa quantidade de tempo é representada então por essa classe que a gente está vendo aqui e aí para a gente ver como é a estrutura dessa classe vamos colocar ela no console vamos executar aqui como a gente sabe ele vai rodar o toString do diff e aí o toString vai dar esse formato para a gente 1.00.000.000 ou seja um dia 0 horas 0 minutos 0 segundos tá se eu quisesse fazer alguma coisa mais posso fazer o seguinte vou colocar vamos fazer diferente vamos fazer data 1 e data 2 e vamos inicializar ela new date time 2020 mês 10 dia 17 às 10 e 25 e 12 segundos aqui vai ser dia de amanhã 18 só que vai ser às 18 horas 10 minutos e 23 segundos então são date times com horas mais quebradas para a gente ver o resultado então a diff aqui vai ser entre a data maior menos a data menor vamos executar de novo para agora ver como que fica e aí a gente tem então a diferença exata é um dia 7 horas 45 minutos e 11 segundos assim como a muda de time eu posso desmembrar esse objeto e pegar essas informações específicas então eu quero saber exatamente qual que é o total de segundos da diferença em segundos qual que é a diferença posso pegar também em minutos posso pegar em horas e por fim posso pegar em dias se você pegar o total daí tem uma diferença aqui de horas eu tenho horas e tenho total horas então horas vai dar exatamente a hora ele vai pegar o elemento hora daquela diferença total horas ele vai contar quantas horas a gente tem de diferença entre um date time e outro total days o resultado e lá está então eu tenho aqui a representação em string da quantidade total que é uma hora sete minutos um dia sete horas 45 minutos e 11 segundos aí aqui eu tenho o total em segundos o total em minutos e passa a ser quebrado o total em horas também tem um valor quebrado e o total em dias também quebrado por conta de não ser exatamente um dia ele calcula isso em um double para dizer para a gente qual que é o total de cada um em cada um dos elementos que a gente tem num time span que representa uma quantidade de tempo basicamente era isso que eu queria mostrar o time span é menos utilizado do que o date time mas eventualmente a gente pode precisar dele sempre que a gente estiver trabalhando com cálculos entre datas e horas vamos voltar aqui que eu tenho uma atividade para vocês eu vou deixar a seguinte atividade para que vocês exercitem essa questão do date time principalmente então crie uma propriedade lá na classe cachorro para armazenar a data de nascimento desse cachorro e remova a propriedade de idade então a gente tem lá uma propriedade chamada idade que se a gente pensar bem não faz muito sentido porque a idade do cachorro vai mudando conforme o passar do tempo então o inteligente a se fazer o correto a se fazer é guardar no cachorro a data do seu nascimento e aí você vai criar um teste unitário e um método lá no cachorro para retornar a idade desse cachorro e aí o retorno dessa idade ele pode ser de duas formas se o cachorro tiver mais do que um ano você vai retornar assim quantidade de anos uma string colocando a quantidade de anos e a palavra anos na frente se ele tiver menos do que um ano então em vez de você devolver a string dessa forma você vai devolver ela com a quantidade de meses e a palavra meses na frente lembre-se também que o cachorro pode ter um mês e aí você não pode colocar no plural ou um ano e também você não pode colocar no plural então esse é um desafio que eu vou deixar para vocês para criar tanto o teste unitário quanto o método que vai retornar e aí vocês vão ver que os recursos de date time e time span vão ser bastante úteis para vocês nesse desafio então um grande abraço e vejo vocês na próxima aula e aí e aí e aí e aí